Salve pessoal, eu estou falando aqui mais uma vez, bem vindos ao Mundo Mangás. Hoje eu vou começar uma série que vai começar terça-feira, que é hoje, vai até sexto sábado, que eu vou mostrar minha coleção por editora. Vou mostrar a coleção e vou falar para vocês o que eu vou continuar, o que eu não vou continuar, o que dá completo, o que não tá. É um jeito mais fácil de poder mostrar a coleção mais detalhadamente para vocês. Mas antes de começar, eu peço para vocês se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo e seguirem a gente nas redes sociais. Links estão na descrição. Também virem membro, seja membro do canal, 4,99 por mês. Você vai ter várias vantagens como vídeo antecipados, grupos exclusivos no WhatsApp, concursos de sorte, virem membro 4,99, ficando no botão seja membro aqui embaixo ou virando membro Pix, ok? Dito tudo, vamos lá que eu vou agora dar uma explicaçãozinha como que vai ser essa sériezinha de vídeos. Então, bora lá. Então, pessoal, eu decidi fazer essa sériezinha de vídeos para vocês. Eu vou mostrar, vou pegar cada editora e vou mostrar os mangás que eu tenho dela. A primeira editora, não podia ser diferente, é a Panini, que é simplesmente a editora que eu tenho mais mangás, ok? Vou mostrar para vocês todas as coleções que eu tenho aberto. Vou mostrar para vocês qual que vai ser prioridade esse ano, qual que eu vou continuar, qual que eu dei uma dropada. Então, eu vou falar com vocês mais detalhadamente sobre isso, porque em vídeo de coleção não tem como eu ficar falando sobre isso, né? Mas, desse jeito, eu vou conseguir falar um pouco mais com calma com vocês, para vocês entenderem, tá bom? Eu já gravei o vídeo, porém, faltou um mangá, uma história que eu devia ter falado, eu esqueci, que eu não tinha visto que estava atrás de umas obras que eu tenho aqui. Que é Confissões e Namoradas. Ela tem os quatro primeiros volumes e eu vou continuar ela, tá? Mas, aquele esquema, eu vou pegar por promoção. Você vai ver os quatro volumes passando assim, as lombadas deles, só que eu não vou chegar a falar, porque eu desci para outra parte e eu esqueci de falar sobre eles, tá? Mas, Confissões e Namoradas, eu vou continuar, ok? Agora, vamos lá que eu vou mostrar para vocês a coleção e eu vou explicar para vocês cada história. Então, bora lá! Vamos lá, pessoal, vou mostrar para vocês aqui a coleção da Panini. Como eu disse, vai ser uma editora por dia e hoje, na terça-feira, vai ser a Panini, né? Olha, vamos começar aqui, Dr. Stone, estou indo do volume 1 até o volume 25. Essa história aqui está para acabar já. É uma história que eu gosto bastante, olha aqui, o Dave. Gosto bastante dela, obviamente, vou encerrar, porque faltou um ou dois volumes para terminar. Então, essa aqui é uma história que eu já li inteira e eu gostei bastante, tá? Recomendo vocês pegarem Dr. Stone, que vale a pena. Aí, chega uma dúvida minha, Comi. Comi, eu tenho o Dual 9, ó, essa aqui é a capa do volume 9, está bem bonito. Então, isso daqui é muito engraçado, gente, meu Deus do céu. E Comi é um mangá que eu gosto demais, gente. O mangá de comédia é muito bom. Veio a Comi, olha como é fofa. Veio a Comi conquistando os seus amigos dela. Porém, é uma coleção longa. E esse é o meu maior problema. São mais de 20 volumes lançados no Japão. E vai ter um bem de preço. Então, Comi, obviamente, eu vou continuar pegando, mas... Eu só vou pegar em promoção, como eu sempre pego. Porque vai ser meio complicado acompanhar esse ano da Comi. Mas vamos ver como vai ser. Por que eu tô falando que vai ser complicado? Porque eu tenho que pegar lançamento pra vocês pra fazer review também. Não vou poder pegar só de coleção, né? Então, vou ver como que eu vou fazer aqui. Eu tenho que pegar muito mangá esse ano, mas eu vou dar um jeito, tá bom? Próximo caju. O caju, vou continuar mesmo com essa qualidade porca da Panini. Eu vou continuar porque é uma história que vale a pena. Esse aqui é o volume 4. A gente vai lançar o volume 5, né? É uma história que vale a pena. Então, eu vou continuar. Namorada de aluguel. Namorada de aluguel é o mangá... Olha, vou mostrar a x1 aqui, ó. Namorada de aluguel é o do meu xodó da minha coleção, tá? Tem até o volume 18, tem que pegar o volume 19, que já saiu na Panini. Mas esse daqui é certeza que eu vou continuar, porque é o mangá. Um dos meus preferidos da minha coleção. Então, Namorada de aluguel, vou continuar. Agora, Rorimia. Eu tenho o do 1 ao 12. Rorimia, obviamente, eu vou terminar de pegar. Porque Rorimia está para acabar já, né? Vou mostrar aqui a Rorissan. Deixa eu pegar aqui. Minha amor é Rorissan. Então, vou continuar pegando, porque eu gosto bastante, né? Blowing 2 já é uma coleção finalizada. Então, não tem o que fazer. Talvez eu pegue o volume americano e pegue outros volumes dela especiais, né? E a Unoflag também. Aqui é a capa dele, que bonita. É outra coleção que já está completa. Descendo aqui, nós temos o Ryo. O Ryo tem um problema muito sério nele, que ele está em ato. Então, por ele estar em ato, eu vou continuar. Mas a gente não sabe quando vai sair. Ainda mais com a volta de Vagabundo, que pelo jeito vai ter. Vou fazer um vídeo falando sobre isso, né? Mas o Takehryu Inui vai voltar com Vagabundo, provavelmente. Só Deus sabe quando vai voltar o Ryo, né? Mas vamos ver, né? Quando volta. Próximo é Spy Family. Spy Family. Vou continuar, porque é um mangá que demora para sair. Vai ser lançado o volume 10 logo, logo. Então, é um mangá que sai com calma. É um mangá muito legal. Então, vou continuar, né? Chai Zemem. Já está completa essa primeira fase. Do volume 1 até o volume 11. Hoje, uma hora, saiu o vídeo falando sobre ele, tá? Então, é um mangá que quando começar a lançar o volume 12, né? Que está saindo do Japão. Eu vou pegar, obviamente. Jujutsu Kaisen. Eu tenho do volume 0 até o volume 19 aqui, né? Estou esperando ser lançado o volume 20. Obviamente, essa coleção eu vou continuar. Não sei até onde ela vai parar. Está até o volume 19. Tem o guia oficial aqui. Não sei quando ela vai parar. Mas eu vou continuar pegando, porque agora está demorando mais para sair. E porque é uma história que eu gosto bastante, né? Briga de feiticeiros é muito bom. Game of Slayer já é completo. Eu tenho do volume 1 até o volume 24. 23, desculpa, gente. Tem o volume 21. Volume 20 aqui que tem os cartões, né? Então, tenho aqui, tenho o novel, as noveis aqui, ó. Tenho as duas novels. Tenho aqui também o Gaiden. Tenho aqui o fanbook. Então, tenho tudo aqui de Moisley. Então, de Moisleyer, eu pretendo pegar os outros especiais. Mas vou ver se eu vou conseguir pegar, tá bom? Vou fazer vídeo para vocês. Aí, descendo aqui, a gente tem Halakukam, do volume 1 até o volume 17. Esse daqui eu vou continuar, porque é outro mangá que vai começar a demorar. Já está demorando para sair mais volumes, né? Então, dá para pegar ele de boa. Agora, um dos meus queridos aqui da coleção da Panini. Blue Period. Eu li esse volume 7, gente. Que volume bom, né? E, obviamente, Blue Period vai ser uma das minhas prioridades esse ano. Eu vou pegar sempre que sair, porque é um mangá, não é um mangá muito bom. É um mangá excelente, tá bom? Então, o meu período é prioridade. Ateliê, eu peguei o volume 10 aqui. É que foi o último que saiu. Saiu, acho que mês passado. Só que tem um problema. Eu não tenho o volume 5 e 7. Não consigo achar. Eu estava pensando em me desfazer, mas eu não vou me desfazer, porque a arte desse mangá é muito bonita. Então, eu vou deixar ele aqui guardado até eu achar ele. Espero que um dia para ele relance ele. Mas, está complicado, né? Rock Lee é a primavera da juventude completa aqui. Eu achei legalzinho esse mangá, tá? Não achei tão chato como falaram. Pokémon. Primeira fase do Pokémon. Obviamente, eu tenho aqui, porque eu sou muito fã do Pokémon. Pretendo pegar os outros, mas por enquanto tem só a primeira fase, né? Aí, aqui do lado, a gente tem Meru Kuchan, do volume 1 ao 5. Pretendo continuar pegando ela, tá? Pretendo continuar pegando Meru Kuchan, mas vamos ver como vai ser, né? Sakamoto Days é outro que eu vou continuar pegando, tá? Vou mostrar a capa aqui dele. Saiu o review aqui no canal. Então, Sakamoto Days vou continuar pegando. Aí, do lado, a gente tem Tokyo Glow completo, do 1 ao 14. E Tokyo Glow Re, do 1 ao 7, porque eu não acho o restante dele. Então, quando eu achar o restante, obviamente, eu vou continuar. A gente tem Alma, do 1 ao 3. Vou pegar o volume 4. Já tá fechado esse, tá? Assim que eu pegar, vai ter review de coleção completa. Então, Alma. Falta o volume, vou completar. Sandman é volume único. Tequila Inside. Eu preciso pegar o restante dos volumes, tá? Quando for saindo. Então, esse daqui, obviamente, eu vou continuar pegando, porque é o mangá que eu gosto bastante. Sangrila também eu vou continuar pegando, porque é uma história que eu gosto muito, tá? Eu tenho que ver quantos volumes já foram lançados no Japão, mas Sangrila, eu acho que é um mangá bem legalzinho. Pra poder fazer um esforço pra pegar. Blue Period. Blue Period é um mangá de futebol que eu gosto bastante. Mas eu vou ver se eu vou continuar ele pegar todo mês, se eu vou dar mais espaço pra ele, 2, 2, 3, pra poder pegar. Porque, provavelmente, é uma coleção grande, tá? Então, não sei como vai ser. É Seus Artwork. São seis volumes. O sexto vai lançar, eu acho, ainda. Lançando seis volumes, eu já completo a coleção dele. Ó, se tiver um apetite aqui, é um negócio do cano aqui de casa. O outro que tá enchendo a caixa d'água, tá bom? Aí, eu acho que é aqui embaixo. O One Post manda o volume 1 até o volume 23. Não, o volume 25. Só que falta o 18. Me irrita demais não achar o 18, gente. Mais uma hora, eu sei que eu vou achar. Berzec. Prioridade máxima do canal pra poder pegar. Quero completar. Já tô com alguns volumes, presente da Letizia e da Aleman Gás. Então, eu tenho que continuar pegando. Vai ser uma das prioridades minhas desse ano. E tem o Guia Oficial também, né? Do lado, temos Gigante, Missão Família Mosakura e Magia e Músculos, né? Mexe-lo. Posso continuar pegando? Posso, mas vai ter que aparecer promoção muito boa pra poder pegar eles. Atrás. Iuna e A Pensão Assombrada, do volume 1 até o volume 24, completinha. Iuna, manga bem legalzinho, mas é um manga bem, né? Ai, meu Deus. É bem... É, vocês sabem o que é, né? Do lado tem Dragon Ball Super, do volume 1 até o volume 18. Olha essa foto aqui que da hora. Ó. Acho que é o pai do Goku aqui, né? Então, eu vou continuar, obviamente, porque demora bastante pra sair. Vai sair logo, logo o volume 19. Então, Dragon Ball Super eu vou continuar, que eu gosto. E embaixo tem uns mangás que eu não... Talvez eu não vou continuar mesmo, tá? Que é... Maô. Maô, talvez eu continue. Tem muito mangá barato da Amazon dele, né? Mas vamos ver. Maô. Tem Boruto, Doropado 1 até o 6. Ataque dos Titãs, volume 1 até o 5. Se tem 4 que vem com o Livreto. Ele tá aqui, tá? Talvez eu continue. Aí tem do lado o Otakoi. O Otakoi tem que completar, porque eu quero ler essa história. Que dizem que é muito boa. One Piece, dou pra... Dropadaço, o Tankou. E o Tzinho, eu vejo se eu pego. Bleach, tem do 1 ao 5. 1 tá com meu sobrinho, tá? Mas eu vou continuar, porque Bleach é uma história que eu gosto muito. Então, Bleach é certeza que eu vou continuar. Tom of God. Vou continuar pegando na promoção da Amazon. Aí aqui do lado nós temos... Ah, o Naruto, né? Naruto as novels. E tem dois voluminhos de Dragon Ball super antigo, né? Na papel jornal. Então, pessoal. Essa daqui é a minha coleção da Panini. Então, vai ser a primeira coleção que eu vou mostrar pra vocês. E amanhã vai ter vídeo da JBC. Então, não percam que amanhã eu vou mostrar os mangás da JBC. O que eu vou continuar, o que eu não vou. Então, o vídeo tá imperdível. Comentem aí se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Que eu preciso saber se vocês gostam ou não. De eu mostrando a coleção aqui de cada editora. E falando o que eu vou continuar, o que eu não vou continuar. Tá bom? Brigadão, pessoal. Eu tava passando o nome dos membros aí. Porque eu agradeço bastante. Muito obrigado pra quem ficou até aqui. Valeu e... Fui! E aí